Lá vem o CFC, lá vem o CFC Lá vem o CFC Bora, vou correr também Agora partiu o CFC Agora para um treinamento aqui De barra O pessoal fazendo um treinamentozinho de barra Esse é o 08? Ele está no CFC Também não? Negativo Negativo né? Está treinando, é isso aí Deixa ele treinar primeiro para depois Se matricular Por que eu não quero engajar o guerreiro? Ah senhor, já tenho planejamento Planejamento? Você está planejado, né? Fazer o que? Qual é o seu plano? Arquitetura É parte de engenharia? Tem que fazer faculdade de engenharia? Sim senhor Faculdade de engenharia é isso? Já passou já? Ou vai passar ainda na faculdade? Mas tenho certeza que passa Como você tem certeza? Está confiante né? É, você ensinou ele Aqui tem Aqui tem? Faculdade de engenharia? Aqui não é? Vai fazer fora? Não cara, mas acho que tem sim Tem né? Tem sim Acho que tem hein Acho que tem Obrigado 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 Obrigado